Olha, você aprecia os doces da culinária típica alemã? Olha, se a resposta for sim, o destino é ser de inverno de hoje e vai te deixar com água na boca. E bem justamente na hora do almoço, viu? Dá uma olhada. Blumenau é conhecida como a capital brasileira da cerveja. Mas bem antes deste título, a cidade já era referência e famosa pela comida típica germânica, herança que veio junto com os colonizadores. Mas com o passar do tempo, a cidade evoluiu e vem trazendo novos conceitos gastronômicos sem deixar de lado esse DNA da tradição. Nesta confeitaria que funciona junto com a floricultura, encontramos uma delicadeza e um refinamento nos pratos. Parece que mergulhamos na história dos doces. E tem cada bolo... O lugar é charmoso e entra em uma sintonia com as plantas que acompanham o cenário. Esse casal veio aproveitar para tomar um café sem preocupação com o tempo. Então isso acho que faz uma combinação perfeita em vir aqui numa tarde bonita como essa, tomar um café e degustar das delícias do lugar. E o segredo está no carinho, no preparo dos alimentos. Tenho certeza que o segredo é trabalhar no nosso propósito, fazer tudo com muito amor e carinho, porque é isso que realmente faz ter um sabor especial. Bom, chegou a hora de a gente experimentar um pouquinho dessa delícia gastronômica contemporânea. Então, um bom apetite para a gente! E só amor mesmo para explicar tanta perfeição. Perfeição que encontramos também nesta outra confeitaria. A inspiração vem de antigas receitas que são preservadas há 41 anos, sempre seguindo algumas regras, como a preocupação em cada detalhe e a criatividade para surpreender. A tradição justamente é baseada nessas receitas tradicionais, algumas delas realmente originárias da Alemanha, enfim, da Áustria, ou de algum outro país tipicamente europeu, e que vem sendo trazido por gerações, coisas que talvez a bisavó, a avó fazia, e receitas que estão na família também há bastante tempo, e que são feitas daquela forma, com aqueles ingredientes originais até hoje. Mas o que atrai tanta gente aqui é este café colonial farto, um dos mais tradicionais de Blumenau, que ao longo dos anos se tornou parada obrigatória de quem visita a cidade. São tantas guloseimas que fica até difícil de escolher. A sensação é de estarmos na Europa, pelo menos para Maria Isabel. Sem mentira dá a impressão que a pessoa está na Alemanha, porque na Alemanha tem muita qualidade, né? E aqui também não deixa nada a desejar. E por onde a gente olha somos fisgados, ou melhor, estamos comendo literalmente com os olhos, como diz o ditado popular, diante de tanta beleza e sabores. Olha só essas cucas alemãs desta padaria, tem de banana, chocolate, coco, e quem prepara elas é o Anderson, cozinheiro de mão cheia. É, eu gostaria de fazer, né? Tipo, trabalhar com alimento, com doce, né? E tipo, tem que ter aquele dom especial, né? Para fazer também, para sair com qualidade e perfeição, né? E claro que neste roteiro não poderia ficar de fora o famoso pão com bolinho, especialidade blumenauense, que vem repleto de temperos. E a responsável por fazer os tradicionais bolinhos de carne, é a dona Nadir, que trabalha aqui há 15 anos. Dona Nadir, conta para a gente, né? Qual que é o segredo para o bolinho ficar tão gostoso, hein? O segredo, eu acho que é o amor, né? O carinho. Porque tudo que a gente faz com amor e carinho, eu acho que sai bem, né? E o resto do tempero, a gente vai acrescentando. E esse envolvimento do pessoal da cozinha é reconhecido pelos frequentadores. O que mais atrai a gente, na verdade, é manter essa tradição, né? E assim, em meio a tantos doces, bolos e salgados tradicionais e contemporâneos, vamos nos despedindo deste roteiro, com a certeza de ter feito uma viagem pelo mundo, sem sair de Santa Catarina. Tchau, tchau.